Amazônia, levemos ao mundo o clamor que se faz tão profundo por justiça, trabalho e pão. Pela vida que se manifesta pelos nossos irmãos da floresta, pela paz e evangelização. Amazônia, de gente feliz e amores, poetas e cantadores habitam este lugar. Veja, ela é nossa beleza, essa mãe natureza eles querem tornar... Se a missão não seja apenas a palavra de ordem, como está no momento, uma palavra que de fato nós a vivemos e sentimos cada dia, mas ela ilumine os passos, a vida, as ações de todos nós. Só é tempos novos, nossa vida é missão neste chão, nossa vida é missão neste chão. Levanta-te, vai a Níneve, aquela grande cidade e anuncia o que vou te dizer. Sejamos corajosos, não pujamos como Jonas que fugiu. Sintamos essa preocupação para converter os reis de hoje com todo o seu povo. Nossa gratidão a Deus por todos aqueles que vindo de fora do Brasil como missionários durante tanto tempo sustentaram a missão. E hoje chega a hora de Jonas, brasileiro, ir para a Amazônia estar presente nesta terra, nas grandes cidades e no interior, nos pequenas aldeias, para estar lá anunciado. Com o amor de Deus que a todos querem salvar. Despertai no coração dos vossos fiéis a consciência de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade, até que de todos os povos surja e cresça para vós uma só família e um só povo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.